Oi, pessoal! Bom, hoje é um episódio sozinha, eu com eu mesma. O Foster não vai participar do episódio de hoje, porque eu ontem resolvi fazer uma pequena análise, no caso, de uma das minhas músicas preferidas, que se chama Oração ao Tempo, do Caetano Veloso. Então, se você ainda não escutou essa música, dá um pause aqui, vá lá no Spotify, no YouTube, coloca, escuta com a letra e depois volta pra cá, tá? Não tem problema algum você dar um pause e ir lá e voltar. Bom, então todos nós já estamos prontos, então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que eu peguei dessa música, dessa letra do Caetano. Primeiro que a gente compreende o tempo como noção de presente, passado e futuro, né? Como uma sucessão de dias, um atrás do outro, sem parar, porque é aquilo, né? O tempo não para. Se a gente não envelhecesse, não haveria tempo. Então, isso aí é uma coisa bem interessante de a gente parar pra pensar, porque o tempo só existe porque nós envelhecemos, nós ficamos mais velhos. Então, a música se inicia afirmando o quanto Caetano admira a sucessão de dias da ação do tempo. Ele também consegue materializar e afirmar os poderes e a velhice do tempo. Então, ele até chama o tempo de senhor. E pra ele confirmar essa beleza, ele compara com a beleza do seu filho. Então, o tempo é tão bonito quanto o filho dele. Isso é, eu acho que é um dos maiores elogios que alguém pode dar a algo, né? Ele também afirma a supremacia do tempo e o coloca como criador e compositor de todos os acontecimentos futuros. Então, o tempo é o ditador de tudo aquilo que acontece. E por ele compreender esse poder, ele deseja uma relação favorável com as consequências da ação do tempo. Então, ele espera que, com o passar do tempo, tudo aquilo seja bonito, que seja algo bom pra ele, que não o machuque, que não faça nada de mal. Uma das mensagens que ele quer passar é que o tempo é um dos deuses mais lindos no sentido estético, por ele ser muito criativo e não ter fim. A gente não pode ver o tempo, né? O tempo é algo que se passa. É algo que a gente não consegue pegar. Então, pra você ter uma noção de Caetano, por ser ateu, ele não faz parte de nenhuma religião, ele colocar o tempo como um dos deuses mais lindos, isso é uma coisa também muito bonita. Já na segunda estrofe, o Caetano, ele utiliza a palavra entro e não o desejo de entrar. Então, dessa forma, ele reconhece indiretamente que a sua vida se passa dentro da noção do tempo. Então, ele fala entro em acordo contigo. Ou seja, ele está realmente aceitando aquilo que o tempo tem pra oferecer pra ele. Ele também expressa o seu desejo de que o tempo seja percebido dentro da poética de sua canção. Então, que o próprio tempo escute e guarde a informação de que ele será ainda mais lembrado por ser tema da sua canção. Então, assim, ele está falando o tempo, cuida de mim, porque eu escrevi uma música pra você. E eu estou te colocando como o senhor dos senhores. Então, eu estou entrando de acordo contigo. Se você cuidar de mim, eu cuido de você. Caetano também revela paciência ao deixar subentendido, que vai aguardar o tempo compor a sua história. que pra ele, no momento certo... Então, pra lá. Correram todas pra lá. Correram todas pra lá. Bom, como eu estava falando, o Caetano também revela a paciência ao deixar subentendido que ele vai aguardar o tempo compor a sua história pra que ele, no momento certo, mostre o resultado da sua evolução. Então, nada mais do que o simples fato da morte que ele está falando isso. porque a evolução do tempo nada mais é do que chegar à morte. Da forma que o Caetano está falando. E Caetano também, ele tem consciência da sua finitude, ou seja, do seu fim. E, embora Deus seja o tempo contínuo e inventivo, este Deus também vai encontrar o seu término quando ele, Caetano, morrer. Já que ele não vai conseguir perceber o tempo. Então, o tempo vai ter fim quando o autor parar de perceber o tempo. Parar de perceber que o tempo está passando. Essa música é uma das mais lindas que eu já conheci, que eu já escutei. O Caetano, ele tem um dom mágico de escrever músicas maravilhosas e as melodias também são lindas demais. Então, eu queria apresentar essa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um pouquinho mais da cultura brasileira para vocês. Então, até o próximo episódio. Tchau!